Está começando um maluco na cozinha Ô dona gentilina, ô dona gentilina Me arruma aí uns temperinhos aí que eu vou fazer aqui um mocotózinho menor Já eu mandei um pouquinho do caldo do mocotó Me arranja aí uns temperinhos Oi gente, sou eu, o maluco na cozinha de volta Hoje vamos fazer um delicioso caldo de mocotó extra light Mas bem extra light e muito saboroso Mas muito, mas muito, muito saboroso mesmo Olha aqui que delícia, olha que beldade Está vendo aqui? Ó, caldo de mocotó, um arrozinho branquinho Né, e não podia faltar uma farofinha temperada Bem sequinha, bem gostosa Tá, vamos fazer essa delícia junto Vamos trabalhar essa maravilha Então vem comigo, ajuda o maluco na cozinha Gente, vai lá nos comentários Lá, ó, enche de comentário lá Dá parpite lá pra nós lá, tá E deixa um like, e dá uma curtida E compartilha, e manda pros seus amigos Pros seus inimigos, ajuda nós lá Gente, conto com vocês, beleza? Olá, crianças e crianças Continuando aqui com o nosso Mocotó extra light que vamos fazer Apresentando pra vocês aqui o pé de boi Ou o pé de vaca Não sei qual que é, né? Não foi apresentado ela em vida Então, esse aqui Pesou 1,6 kg e deu R$21,25 Entendeu? Já vem limpinho, bonitinho Então agora vamos dar início aqui Aos nossos trabalhos Nossa, gastaram um caminhão de plástico Filme pra embalar aqui o O pé do boi Acho que é por isso que ficou caro Por causa do plástico filme Se eu não quebrar o prato Nós vai ter aqui um excelente Tutorial do Mocotó light Consegui tirar o plástico do bicho? Olha como ele vem assim, ó Ele vem todo já cortado assim, né? Vou acabar de separar o bicho Dar uma limpadinha nele E pôr o bicho pra ferver Cadê minha superfaca? Tá aqui minha superfaca Mas mesmo a superfaca Mas mesmo a superfaca precisa de um carinho, né? Pra ela continuar sendo superfaca Ó, moleza cortar Aquilo já veio com o osso tudo cerrado Certo? Deixa eu virar esse trem aqui Aí, pra ficar mais mió Então, gente Hoje é domingão Tô aqui em Londrina, no Paraná Hoje, dia 1º de agosto Tempinho aqui em Londrina Frio, carrancudo Queremos chover Mas tá com dó de chover Mas o friozinho tá castigando Tá bem friozinho aqui em Londrina Então, gente Pra fazer esse tal do mocotó Aqui de maneira light Né? É meio complicadinho assim Não é complicado, é demorado Né? Então, nós vamos cortar esse bichinho aqui Vamos lavar ele Pra tirar os farelos do osso Depois vamos ferver ele em 3 águas E jogar fora essas 3 águas Pra depois deixar ele cozinhar Aí ele vai cozinhar durante 40 minutos Ou mais Depende do fogo e da panela, né? Depois de cozido Nós vamos separar as partes sólidas Deixar só o líquido Aí o líquido Nós vamos deixar ele esfriar naturalmente Depois bota na geladeira Pra separar toda a gordura Que não presta Que tem uma gordura aqui Que não presta Essa tem que ser separada Entendeu? Porque que é light Mas vai ficar delicioso Do mesmo jeito Vai ficar bom o trem Tá? Você viu? Ele vem todo serradinho assim Não é difícil cortar Já cortamos tudo Mostrar-tei Mostrar-tei Ó Já cortei tudinho bonitinho Então aqui agora nós vamos lavar E botar pra ferver Vamos lavar ele pra tirar esses farelos de osso E botar pra tirar esses cerveja E botar pra tirar esses cerveja a água está gelada que dá gosto porque aqui está bem friozinho lavamos o bichinho botamos o bichinho aqui tiramos esse prato para lá pegamos nosso panelão de pressão botamos o bichinho aqui aqui não vai nada por enquanto nada de tempero por enquanto porque esse que vai ferver não vai escorrer a água aí vai ferver de novo não vai escorrer a água então tipo assim não precisa nem pôr na pressão aqui agora nem precisa porque isso aqui é fervura de limpeza é para limpar o bicho panelão de água agora vamos deixar ferver aí depois jogar fora essa água vamos fazer essa operação de ferver aqui três vezes tá aí o panelão acendemos o fogo vamos deixar o bicho aí ele vai ferver, ferver, ferver não vai jogar fora essa água homo sapiens e meninas sapiens ó terceira água que ferveu aqui vamos desprezar essa água vamos jogar fora depois nós vamos colocar aqui uma água limpinha bonitinha e deixar esse aqui cozinhar ok ok Tchau, tchau. Olha aí, ó. Fervi três vezes, joguei a água fora, agora a água limpinha. Agora sim, vamos deixar cozinhar. Esse cozinhar aqui vai demorar mais ou menos uns 40 minutinhos, tá? Deixar cozinhar, já nós voltamos para continuar a brincadeira. O nosso Mocotó Light. Então, crianças e crianças, deixa eu apresentar para vocês aqui os nossos convidados para o nosso Mocotó Extra Light. Ó, uma boa dose de cachaça que já vai fazer tibum aqui dentro, certo? Uma cebola grande, picadinha, já vai fazer tibum aqui dentro também, certo? Esse aqui é opcional, mas faz muito bem para a saúde. Alho, poró. Procure lá no sacolão, alho, poró. Tá? Muito bom para a saúde. Tá? Aqui nós temos dois tomates grandões, grandões bonitos, picadinhos. Tibum aqui dentro também. Aqui tem salsinha e cebolinha, mas vai ser só no final. Não vai agora não. Aqui, o que nós temos aqui? Uma pimenta grandona, dedo de mulher, porque dedo de moça não acha mais, então é um dedo de mulher bem grandona, sem semente. E uns seis dentes de alho picado. Ok? Uma pimenta dedo de moça, ou dedo de mulher, né? E uns cinco, seis dentes de alho picado, que já vai fazer tibum aqui dentro também. Isso aqui agora nós vamos deixar esse aqui tampadinho. Da hora que começar a ferver aqui, você conta mais uns cinco minutinhos e já pá. Cinco minutinhos e começar a chear aqui, você já desativa. Ok? E também depois nós vamos acrescentar esse aqui, ó. Dois cubinhos de caldo de carne. Dois cubinhos de caldo de carne. Vocês viram que até agora eu não coloquei sal em nada, né? Não usei sal, né? Por quê? Vai um monte de tempero. A comida tem que ter sabor, não tem que ter sal. Depois de tudo, já mal menos prontinho, você prova. Se precisar de sal, você põe um dedinho de sal. Uma coisinha à toa de sal já tá bom. Ok? Então, crianças e crianças, depois de um par de quarenta e cinco minutos aqui no fogo, vamos ver se já cozinhou esse trem. O nosso maior cotolite que tá a caminho, estamos fazendo? Vamos ver se já cozinhou. Vou tirar aqui um docinho e pôr ele num troço pra ver como é que ele tá de cozimento. Vamos ver se tá bom, se tá duro, se tá macio, como é que tá. Ó, tu pode ver que tá largando o osso. Então já tá bom. Então, o que que nós vamos fazer agora? O que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Tirar ele daqui desse caldo. Entendeu? Vamos tirar tudo e reservar. Você viu que até agora nós não usamos nem um tipo de tempero, nada, né? Calma que vamos chegar lá. A função agora é tirar ele daqui, ó. Tirar e reservar aqui. Essa trabalheira toda é pra gente ter um mocotó bem light, sem a gordura ruim. Que existe uma gordura do mal nisso aqui. Tá? Então tem que fazer essa trabalheira pra ele ficar todo do bem. Deixa eu adiantar o processo aqui, quer ver? Boa bagunça. Ó, esse caldo nós vamos passar pra cá. Ó, deixa eu pôr a panela pra lá. Isso aqui, nós vai deixar ele esfriar naturalmente. Depois enfiar na geladeira e deixar na geladeira por 3, 4 horas quietinho lá, entendeu? Deixar esfriar esse caldo aqui, a água que cozinhou o mocotó. Deixa ele esfriar naturalmente. Enfia na geladeira, tá? Deixa na geladeira umas 3, 4 horas. Depois voltamos pra continuar. Estamos entendido? Então, crianças e crianças, tá aqui o nosso mocotó fervendinho. Ó, se você gosta de colorau, agora é hora de botar o colorau, né? Botou o colorau pra dar um vermelhão bonito, aí você dá uma mexida no trem. Mas não é só isso. Vocês estão lembrados que eu levei um caldo daqui pra botar na geladeira? Lembra? Agora vocês vão entender por que que é o mocotó light. Vou trazer o caldo. Ó, nosso caldo do cozimento tá na geladeira, ó. Por cima formou essa camada de gordura aqui. Essa gordura é do mal. Ó, essa não é do bem. Essa nós vamos tirar ela e jogar fora, tá? Essa aqui é a gordura do mal. Tá? Você vai pegar uma colher, alguma coisa e tirar ela, tá? Aqui, ó. Nossa gordura do mal vai ser, ó. Ó. Ó quanta gordura do mal aqui que nós vamos descartar, ó. Entendeu? Ó, por baixo tá branquinho, né? E por cima tá amarelo. Essa parte amarela vai pro lixo. Tá vendo a diferença? Ó. Ó quanta gordura do mal aqui que nós tá tirando. Então esse caldo do mocotó vai ficar bem light mesmo. Você pode comer sem medo do pecado. Tá? Ó. Ó, tiramos toda a gordurinha do mal, né? Agora sim. Agora ele vai tibum aqui dentro. Tá? Esse aqui é o colágeno do mocotó. Tá? O que é que a gente tem que fazer agora? Fala pra mim, hein, gente. Comenta aí o que é que eu tenho que fazer agora. Tá vendo aqui os dois tabletinhos? Nós pega desse caldo aqui, põe aqui e deixa os tabletinhos desmanchar aqui. Tá? Deixa eles amolecerem bem aqui dentro. Reserva aqui porque depois nós vamos acrescentar isso. E aqui agora nós vamos deixar esse trem ferver. Tá? Esse trem aqui agora tem que ferver pelo menos, fervendo bonitinho mesmo, mas meia hora fervendo. Tá? Vamos deixar ele ficar nervoso em mais meia hora. Aí, enquanto isso, nós vamos dissolver os tabletinhos aqui de caldo de carne, né? E acrescentar ali. Ok? Olá, meus amigos de viagem no YouTube. Amigos e amigas, companheiros e companheiras, crianças e crianças. Vamos finalizar o nosso mocotózinho? Vamos? Nosso mocotó extra light sem gordura do mal. Por que vocês não compram uma cozinha mágica igual a minha, ó? Apareceu um arroz mágico aqui que ninguém sabe de onde. Acho que foram os ETs que trouxeram o arrozinho mágico que tá saindo ali, né? Cozinha mágica é bom por isso. Mas vamos ao que interessa, né? Nosso mocotózinho. Lembra os nossos caldos que ficou aqui pra dar uma diluída? Então, agora a tibu aqui dentro, ó. Entendeu? Os dois tabletinhos de caldo de carne. Certo? Ó, cada um, cada um. Aqui tem um montão de salsinha e cebolinha. Que pra mim vai tudo aqui ainda pouco. Por quê? Essas coisas aqui não é tempero. Isso aqui é remédio. Faz muito bem pra saúde, tá? Então, ó, sem parcimônia, sem economia, tá? Entendeu? É duro que a criançada não gosta disso, né? Mas nós que somos adúlteros temos que gostar, né? Mas a criançada não gosta. E agora, eu vou ver como é que esse trem ficou de sal. Se precisar, coloco um cisquinho de sal. Não acredito que não vai precisar, não. Tá? Vou tirar um cisquinho aqui pra mim ver se tá gostoso. Tem pimenta, tem alho, tem cebola, tem tomate. Tá? Tem salsinha e cebolinha. Pro meu paladar, que eu desaprendi a gostar de sal, né? Tá bom demais. Agora, pra quem é viciado em sal, tem que pôr um dedinho de sal aqui. Tá? Mas pra mim, não vai mais sal, não. Tá do jeito. Não sou namorado do sal, não. Tá? Ok? Nosso arrozinho aqui já chegou, não devia chegar. Vamos desligar nosso arrozinho. E esse aqui, agora, é a critério de cada um. A partir daqui, pode inventar mal o que quiser aqui. Pra mim, chegou onde devia chegar. Mas daí, é seu critério aqui. Tá? Olha que beldade, né? Olha como ficou aqui o nosso caldo de mocotó. Olha que maravilha. Caldinho de mocotó delicioso. Uma farinhazinha, né? Uma farofinha temperada, na verdade. Um arrozinho branquinho. Eita, coisa boa, né? Beleza, gente?